Por ordem alfabética, agora a gente vai conferir a agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa. O candidato do PCO, Camilo Duarte, à tarde e à noite participa de reuniões e faz visitas a militantes. O candidato do progressista, Cícero Lucena, à tarde cumpre a agenda administrativa, à noite participa de debate e emissora de TV. O candidato do Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho, à tarde faz adesivagem de veículos na Avenida Pitacha Pessoa, à noite participa de debate e emissora de TV. O candidato do Partido Liberal, Marcelo Queiroga, à tarde se prepara para o debate e à noite participa do debate e emissora de TV. O candidato do Podemos, Rui Carneiro, à tarde tem reunião com equipes e participa de lançamento de campanhas a vereador. À noite participa de debate e emissora de TV. O candidato da Unidade Popular, Yuri Ezequiel, está sem agenda nesta segunda-feira por problemas de saúde.